A pinta Francisco Soares Dias, Lucas Ramos, vem na cobrança, levantamento, a bola no meio, o cabeceio pra fora. Subiu inteiro ali o João Félix, mas a bola foi sobre o gol do Renan Rocha, veja de novo. Tem bola na área, Gabriel Araújo faz o levantamento, o Daniel saiu, saiu, ficou no meio do caminho. Gol do São Luís. Pedro Henrique, a bola sobra no Ariel, já dominou, chegou a cobertura, ainda na entrada da área, o Gustavo Xuxa pra fora. A pinta Francisco Soares Dias, mas ele vai pro levantamento, Lucas Ramos, ele na bola, fez o levantamento, o Renan Rocha saiu, não achou nada. Pode ir, pode ir, goleiro. Não achou nada o goleiro do São Luís. Fora de casa, há seis jogos o São Luís. Olha o leitor, belo cruzamento, a bola na área, o Roberto! Goleiro do Internacional! É gol colorado no Beira Rio, Yuri Alberto! O lançamento é pro Yuri Alberto, se der um tapa na bola, encontra o Guilherme Pato, livre, livre. Ele rolou, tem a chance da virada, pra fora! ...nas costas da marcação, tá aberta a defesa do Inter. Olha o Ariel, Ariel, Ariel demorou pra finalizar, Daniel! O lançamento pro Vinícius Melo, olha a chegada do Internacional, recuperação do Jadson! Tá sendo marcada a falta. Muita reclamação. Os jogadores do Internacional pedem uma pressão ali no cartão. O Inter quer pênalti. Se o golou, aí o Francisco Soares Dias, hein? Sandro Meirarrete tá na central da Pito, vai tirar o cartão vermelho. Heitor é mais próximo, Heitor bateu a bola, desviou da barreira! E o Thiago Barbosa tá por ali, o camisa 13, o zagueiro também pronto, tá entrando. Tá entrando, camisa 13, o Pedro. ...de atacante de lateral, tem espaço, cruzamento, vem por baixo! ...gool! ...doçamos! ... O que é isso?